Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Chica Chicó. Nessa live eu vou mostrar pra vocês, tá? Um acessório lindo que eu tô fazendo aqui, um acessório junino e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu tô fazendo, tá? Então, tá aqui as fitas que eu já separei, aqui estão os girassóis, eu já falei pra eles fazerem filas, então eles estão aqui em filas. Fiquem calminhos que a gente vai dividir as fitas proporcionalmente pra vocês. Então, são girassóis emborrachado. Os chapéuzinhos já estão prontos ali em cima da mesa, depois eu faço uma live mostrando os chapéuzinhos, como eles ficaram lindos, maravilhosos, tá? E agora eu vou fazer um aqui bem rapidinho, rapidinho assim, mais ou menos, né? Pra gente tá... Olha, todo mundo já tá aqui. Pra gente tá tirando uma fotinha, postando, o que não é visto, não é desejado, lembrando, tá? Praticamente, acho que não vai ter nenhum cidade do Brasil que vai ter festa junina, né? Assim, festa junina como sempre teve no normal. Mas as pessoas, elas vão se fotografar, tá? A gente tem que entender que o mundo hoje, ele é digital, as pessoas estão se encontrando digitalmente. E a gente tem que expor os nossos produtos pra as pessoas terem interesse em adquirir. Então, não custa nada você fazer uma peça junina, tirar uma foto, ou então você pegar as fitas xadrez que você tem, acessórios xadrez, tirar uma foto e publicar. Não temos produtos à pronta entrega, tá? Nós estamos aceitando encomendas de peças juninas, tá? Faça festa em casa, encomende seu acessório junino. Então, assim, pra as pessoas que vão fazer festa em casa com seus familiares, tá? Que vão fazer fogueiras, que vão resgatar esse momento, né? De antigamente, onde a família se reunia em volta da fogueira e tal. E vão querer fotografar. Então, assim, as pessoas vão criar um ambiente junino, instagrável, em casa, pra querer postar essas fotos, esse momento, registrar esse momento em casa. E nada melhor do que você sugerir um acessório junino seu pra essas pessoas. E, de repente, elas nem tão sabendo que precisam de um acessório junino. Mas aí, você vai lá e, pam, lembra elas, tá? Então, vamos que vamos, né não? Vamos ver quem que tá na nossa live aqui? Olha, a Anny Fafá, um cheiro Fafá, tá? O lacinho da pulseira, menina Chico, menina Chico Oficial. Nove centímetros, eu faço com oito centímetros também, tá? Eu faço com nove, quando a pérola é número seis, eu faço com oito centímetros. Quando a pérola é número oito, eu faço com nove, tá? Oi, Franciele, Roberta Torres, um cheiro Roberta, Cijânia, Princesa Bel. Oi, Chica, oi, Carla, Juju Artes, um cheiro Flor Ferreira. Tá aí, um cheiro, tá aí, Nascimento. É, Ecri Ribeiro, quem mais tá por aqui? Viviana. É, Carine Spindola também tá por aqui. Eduarda e Pablo, Patinha Lassus Pet. Um cheiro, eu acho que eu pulei alguém, mas não tem nada não, tá? Roger Lânia, eu acho que eu falei certo. Simone, Leila, eu quero mandar um cheiro bem especial pra minha amiga, Francisca Bento, tá? Lá de Vera Cruz, de algum lugar, acho que é de Pernambuco, Vera Cruz, não sei. Mas ela sempre tá aí com o Tererê, com o Ivan Júnior, né, Francisca Bento? Tô sabendo. Francisca Bento já tá chamando Júnior, é de meu amor. Ô, meu amor, é meu amor pra cá. Só fico vendo Júnior passando com esse áudio de Francisca Bento pra lá e pra cá. Olha, não sei não, né, não, Anny? Laços de fita, Atelier Jamile, Jamile Bajane, Margarida, Isabel Barbosa, Cris, Giselle Romão também tá por aqui. Madu Acessórios, e eu acho que... Oi, Tiene, um cheiro, Tiene. Então, vamos lá, né, vamos lá pro que interessa aqui agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as florzinhas, as florzinhas vão ser os apliques, tá? Para o laço, eu vou tá usando 21 centímetros, tá? Assim, ó, um pedaço estampado de 21 centímetros, um pedaço liso de 21 centímetros, tá bom? Ó, então, aqui eu vou fazer um lacinho simples, tá? Vou tá usando um bico de pato de 5 centímetros e meio, e vou tá usando a fita número 2 pra fazer o acabamento, tá? Nem essa aqui que eu vou fazer o acabamento, né, com essa aqui. Vou tá usando a fita número 2 pra fazer o acabamento. Vou usar amarela mesmo. Vou usar amarela, tá? Vou usar essa aqui, ó. Vou usar a fita número 2 pra fazer o acabamento. Então, vamos lá. Eu vou começar, tá? Para o aplique, eu vou usar 1 metro, quer dizer, meio, 50 centímetros das fitinhas pra ficar penduradas. Tô usando essa fitinha, essa tirinha aqui. Tô usando cianinha e tô usando também a fita xadrez, tá? Tô usando a fita xadrez também, que vai ficar os penduricalho penduradinho. Vou usar a cola instantânea da Tecbond, tá? Vou começar aqui pegando círculos de feltro, pego o aplique. Como o aplique é emborrachado, eu vou aplicar um feltro aqui pra facilitar a aderência e ficar mais resistente. Então, eu já vou deixar elas tudo preparadinhas, assim. Ó, vou passar a cola, caiu demais. É melhor você aplicar a cola assim, do que você fazer aquilo ali que eu fiz. Prontinho. Prontinho. Aí, oi Mabe, Leila Regina, a Eveline, um cheiro. Aí, eu vou pegar os cortes de feltro e vou começar colocando em cima. Esse aqui tem muito, tá? Ó, prontinho. Coloquei. Eu não quero colar a minha mão, porque eu não sou besta. Cola a mesa, mas não cola a minha mão. Oi, Mimo Sandra. Aí, tá vendo isso aqui? Foi excesso de cola, ó. Ele vazou. Mas vai ficar coladinho. Pronto. Vamos esperar secar. Esse aqui eu já adiantei. Esse aqui já tá sequinho. Ó. Tá vendo? Deixa eu até tacar mais cola aqui nesse pedacinho que tá. Que ficou sem cola. Aí. Deixa eu ver se esse aqui tá algum pedacinho. Pronto. Não tem mais. Oi, Noêmia. Um cheiro, Noêmia. Então, vamos lá. Vou deixar eles preparadinhos aqui, tá? E vou começar fazendo o lacinho, tá? Vou pegar aqui o pedacinho com 21 centímetros. Dobro o meio, selo as pontinhas. Pego aqui agora a parte lisa, tá? Dobro o meio, encontro o meio. Depois eu dobro assim. E dobro ele assim, as duas pontinhas, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Agora, eu venho deixar os meus dois bicos de pato separadinhos aqui e a fita número 2 aqui assim. Vamos lá. Agulha e linha. Aí, eu venho aqui, pego a fita estampada, coloco aqui na marcação do meio que eu fiz. Tá vendo? Ó. Se quiser, você pode colocar um alfinete aqui pra segurar. Aí, pronto. Venho aqui, segurei aqui. Trouxe pra cá, rapidinho. E trago... Opa! Vai, ó. De novo, bebê. Aqui. Trouxe pra cá certinho. Trouxe pra cá certinho. Aí. Apareio aqui. Pronto. Prontinho. Meto a mão e desmancha. Trouxe. Aí. Agora, vejo se tá certinho. Vou alinhavar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Aí. Ajeitei o meu lacinho. Venho aqui atrás, vejo se ficou tudo ajeitadinho também. Assim. Sem apertar muito. Vou dar o arremate aqui em cima mesmo. Arremate bem de leve. Ó. E ele vai ficar assim. Aqui. Prontinho. Ó. Vou fazer o outro aqui agora. Olha a lua na nossa live. Ô, Isabel. Um cheiro. Fabi. Rali. Rali. Avalante. Um cheiro. Aí. Bora ver aqui. Aqui. Pode ser qualquer florzinha, tá, gente? Pode ser um girassol de... De fita, tá? Um rococó. Ou qualquer outro aplique emborrachado grande. Eu já... Já dei a ideia aqui pra vocês. Tá? 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 Bem simplesinho ele. É o pazinho, tá? Esqueci de falar que é o par. Ó. Rapidinho, né? Rapidinho a gente faz. Deixa eu pegar esse verde aqui, ó. Vocês vão ver como fica lindo o verde nesse outro. Eu peguei os três amarelos. Três amarelos não, Jesus. Três girassóis. Eu ia fazer só dois, mas eu vou fazer todos. Vou fazer bem rapidinho aqui. Porque aí eu já mostro a outra parte ali pra vocês. Pera aí. Cadê meu café? Meu café vai esfriar. Não esfria café, não esfria café. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou mandar um recadinho aqui pra você parar de comentar nos posters dos outros. Ah, não vai ter São João. Ah, não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, denuncia pra polícia. Olha, ó. A pessoa vai encomendar os acessórios juninos contigo. Se vai ter aglomeração de pessoas, cara, faz o trem, entrega e pronto. E se você vê alguém vendendo acessórios juninos, pelo amor de Deus, não vai ficar comentando coisa desnecessária no posto e das pessoas. Ui, meu Deus. Ô, café. Oi, Dani. Um cheiro, Dani. Dani mandou um jornal. Eu levei um susto, Dani. Ai, pera aí que eu vou ler seu jornal, Dani. Pera aí que eu vou ler. Aí, soltou aqui. A outra vem falar pra mim que ia chamar a polícia porque a... Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Meu, o trem tá saindo tudo aqui, Jesus amado. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Por quê? Esse aqui ficou tronchinho, viu? Mas eu consigo salvar ele ainda. Deixa eu ver aqui atrás. Nossa, foi uma luta, bebê. Foi uma luta. Foi uma luta pra fazer você, tadinho. Ó aqui atrás. É porque eu fui ler, eu levei um susto com o comentário da Dani. A culpa é de Dani. Tadinha de Dani. Mentira, Dani. Pera aí. Ai, agora vai dar certo. Salvei você, coisa fofa. Ficou tortinha, mano. Aí, pronto. O que é que eu tava falando mesmo? Agora meu raciocínio. Ah, meu raciocínio era a festa. Então, e assim, o que é que a pessoa tem que entender? Que não é porque eu tô fazendo um acessório junino que a pessoa vai fazer aglomeração de indivíduos. Entendeu? Não quer dizer nada disso não, gente. Pelo amor de Deus. Por trás de cada encomenda, por trás de cada laço, tem uma história. Então, assim, cara, a pessoa já fica julgando o outro, achando... Ih, eu coloquei o trem errado. Oh, meu Deus do céu. Nós desmancha. E faz de novo. Vou tomar um café. Falta de café. Peraí. Laço de fita. 26. Hoje eu fui comprar o chapéu. A menina falou que não vai ter São João. Pra que você quer? Pra que você vai comprar? Fala que é pra comer. Tá? Não é da sua conta, bebê. É. Peraí. Deixa eu tomar café aqui, que eu errei tudo. Esse é nesse aqui. Deixa eu fazer com calma. Quando o coração da gente se apaixona... Fica frágil, fácil de se entregar... Fica frágil, fácil de se entregar... Fica frágil, fácil de se entregar... Quando o amor é forte... Quando o amor é forte, puro e verdadeiro... Não há nada que destrua, passe o tempo que passa... Terminei um. Bora lá de novo. 21 centímetros, fita número 9, coloquei, fiz isso daqui. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto meu corpo voar, não sinto os pés no chão, se explodirem de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar, quero tantos seus beijos, me tira deste... Trouxe café? Sim, por céu, velho. Aí, ó. Dói em mim saber que você tem sentimentos por alguém, que não sou eu, que não sou eu. Eu quero é café, você não trouxe café pra mim, como é que você ousa entrar no meu ateliê e não trazer café? Ó, Francisca! É Francisca, é Francisca mesmo, é Francisca, é... Vem ver! Francisca na live, Francisca, aqui, ó, ó a Francisca aqui. É aquela mesmo, Franju Lima, tá vendo? Ela colocou aqui, Francisca Bento. Oi, Francisco Bento! Francisca! Toma o copo aqui, traz café pra mim, anda. Vou parar de mijar na cueca, me pôr na cueca, me dá sucesso, um pouco. Pronto, pacote de coador, isso é raiva, agora. Ai, Jesus! Eu cantar a música... Quando você vem em minha direção, com copo de café... Aqui, aqui, peraí, que eu tô enrolada, é assim mesmo. Saiu, tá vendo? Consegui, graças a Deus. Aí, agora eu canto a música. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto meu corpo suar... Valeu, Júnior! Ai, Júnior, o copo tá perfume puro, cê passou... Agora eu vou fazer o último, o último, o último aqui, a gente... E eu vou ler os comentários, tá? Pera só um pouquinho. Peraí, que esse aqui é o último. Tá? Aí. Ah, Jesus amado. Ah, não dá pra levantar a asa, por causa do celular. Aí fica meio esquisito aqui pra mim mesmo. E agora vai. Aqui. Prontinho, falta só umzinho ali e pronto. Vou fazer até com essa linha aqui, que tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Bora lembrar as músicas do passado, Eusinaldo. Nós tá aqui, Eusinaldo, só lembrando da sofrência de antigamente. Esse povo de hoje não sabe o que é sofrer, não. Essas músicas de hoje aí, a sofrência de antigamente, era aquela sofrência, sofrência pauleira. Era loucura da loucura louca. Tem uma mesmo que eu ficava... Meu Deus, tem uma música que eu morria de dó da pessoa. Mas eu morria de dó, mas eu morria de dó quando eu escutava essa música, eu ficava imaginando um ser humano. Sabe? Na sofrência, assim, do mundo mesmo. Eu acho que essa música é até atual pra esse momento de quarentena que esse povo tá vivendo. Pensa aí, ó. Pensa nessa música aqui, ó. As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado, neste apartamento. Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. Ai, Jesus. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Prontinho, terminei. Ó, tudo prontinho. Tudo prontinho. Agora vamos ler os comentários. Hein? Vamos ler os comentários. Não é não, Francisca? Já cantei muita samba, ó, Karine Spindola. Cadê Dani? Cadê? Deixa eu ver se eu acho o jornal de Dani aqui. Dani... Dani participou da live... Amei a live da Dani com a... Com a outra Dani. Aí... Aí eu não tô achando o comentário de Dani, não. Meu Deus, tem muito comentário. Cadê? Aqui. Meninas, me ajudem aí pra Chica me responder. Ensina as artesãs a venderem usando o Instagram. Estou tentando marcar essa live com a Chica, mas ela não vê as mensagens... Ô, Dani, eu vou ver agora, Dani. Eu vou lá. Eu vou lá te responder pra gente combinar pra essa semana. Uma live maravilhosa. Pode deixar. Aqui. Quem nunca fez, lá se consegue aprender. Elza Novaes não toca a fita do meu carro. Ai. Ó. Quem nunca fez, lá se consegue aprender, consegue sim. Viu, Valdirene? Consegue sim. Eu nunca fiz, lá se fiz e aprendi. Ninguém nasce sabendo, não. Ninguém nasce sabendo. A gente... Tudo, 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 tudo na vida. Né? A gente precisa treinar pra... Pra aprender. Né? Acho que só chorar, né? Só chorar. Não toca a fita do meu carro, mas eu não cantava ela, não. Tem essa também. Mas não. Mas de todas essas aí, não, gente. É sofrência, entendeu? Tem que ser sofrência. Tem uma que ainda é pior de todas. Sabe? Que é uma bem assim. É... Deixa eu ver se eu lembro ela. Aquela assim. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Gente, que música é aquela? Sabe? Aquela música era loucura da loucura. Ela não é, né? Loucura da loucura louca, né? E aí eu não lembro como é que era a música, não. Sei que a música era... Eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Claro, aquela música, a armaria. Aquilo ali é... É... É triste, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo lembrar dela aqui. Eu não sei se eu consigo lembrar dela, não. Mas ela tinha um desenhozinho assim. Ó, Cinderela Kids. Ai, divina. Essa daí é linda. Não aprendi dizer adeus. Nem sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus. Sei que vai ficar nos meus a marca deste olhar. Não tenho nada pra dizer. Ai, meu Deus do céu. Chora não, bebê. Ao vivo com Chica. Quem é Gustavo Lima, Leonardo? Aí. É mesmo, Karina. Ai, Karina, agora eu vou chorar. Cadê meu celular pra colocar essa aí? A gente morou e cresceu na mesma rua. Como fosse o sol e a lua. Dividindo mesmo o céu. Ai, meu Deus. Ai. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que tava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Só não vou chorar porque eu já tô casada com o meu amor. Fica esperta. Se alguém olha, fica esperta aí. Quem é que tá do seu lado? Olha aí. Se a pessoa chorou, não foi por causa de você, não. Se você tá do lado e a pessoa tá aí chorando, sofrendo. Toma tinência. Tu toma tinência. Que tem que saber por que que essa pessoa tá chorando. Júnior, eu não estou chorando, amor. Eu tô feliz, tá? Tô feliz. Soltar um pouquinho com a voz embargada. Ô, meu Deus. É emoção. É a quarentena. É a quarentena. Deu uma tremedeira aqui agora. Você tá chorando, Elzinaldo. Elzinaldo, Elzinaldo. Tu não tá chorando não, né, Elzinaldo? Olha. Pâmela, dá uma olhada aí pra ver se Elzinaldo chorou. Ó, bem pequenininho. Ok. Ah, deixa eu explicar essa parte aqui, ó. Ó, eu coloquei o bico de pato desse lado, tá vendo? Ó. Agora, eu vou colocar ele desse outro lado pra ficar o pazinho, tá? Presta atenção, ó. Na hora que você vai colocar o bico de pato. Porque senão, fica de cabeça pra baixo, ó. Ó, pra isso aqui. Ai, tem hora que dá um zumbido aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Pra eles ficarem assim, ó. Ó. Tá? Aí, quando você vira, eles têm que ficar assim, o contrário, ó. Pra ficar o pazinho. Tá vendo? Esse aqui eu apliquei do lado de cá. Ó. Tá vendo? Ok. Eu vou fazer dentro de casa, ser humano. Dentro do meu quintal eu posso. Eu tenho um quintal grande. Vocês vão ver aqui. A gente arrumou até o lugar. Não vai ter na porta da rua, né? Mas dentro de casa vai ter sim. Eu, as meninas aqui, a gente já vai decorar o quintal todinho. E aqui. Ó, tá vendo? Já fiz um pazinho. Ó. Fiz o pazinho, tá? Deixa eu dar o acabamento naqueles outros ali logo. Tá bom? Tá bom? Meu Deus, eu fico insistindo em passar a cola antes de colocar os bicos de pato. Bico de pato de 5,5 cm que eu tô usando. Tá? Então, aqui eu coloco ele aqui do esse lado. Aperto. Aperto. Tá? Coloco o bico de pato aqui do outro lado. Aqui agora. Aperto. Aí. Aqui. Isso aqui também. Aqui. Esse aqui ficou pra lá. Essa aqui fica para cá. Me sentindo tão sozinho. Mas toma vacilão. Isso é falta de atitude, tá vendo? Isso é falta de atitude. Essa música aí, ó. Essa música de sofrência. Aí fica a pessoa com vergonha de postar foto do trabalho na internet. Com vergonha de oferecer o produto pra cliente. Tá ali a oportunidade de vender as coisas e tudo. Mas fica com vergonha. Aí vai o outro lá e toma a frente. Toma a frente. Vai lá. E aí você fica aí, na sofrência. Oi, Carol. Um cheiro, Carol. Oi, eu não vi. Eu perdi. Manha me falou mesmo. Esqueci. Minha live tá longa. Chorei de emoção quando acabei de ler. Aí tem uma também que é triste. Que é aquela de Chitãozinho Chororó, né? Um fio de cabelo no meu paletó. É porque o pessoal não presta mais atenção na letra. O pessoal já canta a música no automático. Mas se você prestar atenção na letra de Zezé de Camargo, de Chitãozinho Chororó. Tu chora. Tu chora. Ó. Lembrei de tudo entre nós. O amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido. Já esteve grudado em nosso suor. A pessoa morre. Quando a gente ama, qualquer coisa serve. Para relembrar. O perfume velho da mulher, né? Tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco. Já foi o cenário de um grande amor. Tchau. 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 Vamos lá. Prontinho. E tem aqueles revoltados, né? Tem aqueles revoltados que já falam bem assim. Eu quero que risque o meu nome e dá a sua agenda. Quer mandar na agenda da pessoa? Eu risque se eu quiser, bebê. A agenda é minha, o celular é meu. Entendeu? Você não manda, não. Então, eu risco se eu quiser parar de ligar, eu paro. Entendeu? Agora, querer mandar. Então, vamos lá. Eu agora vou pegar as... Os bichinhos aqui. Ó. Os apliques que a Lu mandou pra mim. Tá vendo? E vou fazer o que? Vou tacar a fita neles. Tá? Vou tacar a fitinha neles. Então, aqui eu já separei aqui os apliqueszinhos, os feltros que vão ficar aqui atrás, ó. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer pra cada um, eu vou fazer um recortezinho aqui. Ó, tá vendo? Fazer um recortezinho aqui. Vou fazer um recortezinho aqui, ó. Em todos, pra passar a fitinha aqui dentro. Que ele vai ser um aplique removível, tá? A pessoa vai remover e tirar quando ela quiser. Ela pode usar o lacinho de girassol o ano todo e tal. É um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu vou pegar aqui um metro, tá? Aqui nós temos um metro da fita número dois. E vou encontrar o meio dela, ó. Tá? Eu vou escolher verde, porque o verde, quando eu der o lacinho, ele vai ficar parecendo uma folhinha embaixo da florzinha do girassol, tá? Se você quiser fazer uma folhinha de setinho também e colocar no girassol, vai ficar bem bonitinho. Então, aqui eu vou passar aqui dentro, ó. Tá? Há tempos eu fiz um ranchinho Pra minha cabocla morar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar E eu não sei o resto, não. Aí eu colo aqui, ó. Acontece. O importante é salvar Ah, minha mãe. Aí eu coloco aqui Coloco aqui Aí passei aqui Meu Deus, doeu, viu? Deixa eu virar aqui, porque o liso tem que ficar pra baixo O avesso tem que ficar pra baixo Tá? Ó O liso fica pra cima E o avesso pra baixo Ó Oi, Léo! Um cheiro, Léo! Aí, vamos lá Você não conhece a senão, Anny? Você conhece a metade do couro? A metade do couro eu já chorei Eu chorava quando eu escutava a metade do couro Nossa senhora Eu já perdi a conta Ô música Eu ouvi a música não sei quantas vezes Eu gravei a música numa fita cassete Não sei se o pessoal sabe o que é fita cassete Aí algumas pessoas não vão saber o que é fita cassete, não Mas a gente tinha um gravador E aí essa música Eu ligava pra rádio Pedia Ó pra você ver A gente ia no orelhão A gente corria no orelhão Ligava pra rádio E aí pedia a música Metade do couro Corria pra dentro de casa E ficava esperando Já no ponto Ponto certinho pra gravar Aí quando a música começava Sei lá e pá Aí você ia e gravava Entendeu? Ia lá e gravava Era massa Um beijo E essa música foi especialmente Para Mari Lúcia Lá na rua Rio Guará E aí estragava a gravação Quem mandou você falar Que a música era pra mim, Locutor? Hein? Ó Era desse jeito nossa vida Agora eu vou começar a fazer a decoração Ainda tem a música do Locutor, né? Amigo Locutor Me escute por favor Toque no rádio essa música pra ela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que elas vejam meus olhos na tela Que clamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai Nenê, né, né A dor desse meu coração E vida que segue Aqui é tudo um metro, tá? Um metro dobrado Ó Fita número dois Tá? Ó Aí Fita número dois Um metro Que eu dobrei Tá vendo? Ó Garçom Aqui Nessa mesa de bar Eu não vou minha conta pagar Pois não tenho dinheiro Eu tinha dos menudo, Anny Que Black Streets boy Quieta Eu tô velha A minha música A minha fita cassete Era dos menudos Aventureiros Aventureiros Pena de aço Quero naná Quero naná Naninaninaninaninanitureira Eu sou a dos menudo Aí vinha a Rob Vai, 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 vai Não sei o que lá Não sei o que lá Ah, Maria Nós morria Meu, meu Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Isso aí era Tom Hanks cantando pra bola de basquete lá na Ilha Perdida Aí ele aí cantava essa música pra bola Meu, meu Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só E aí, vida que segue, ó Eu vou terminar uma E vou encerrar a live Tá? Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar A onda do mar Esse daqui Não vai ficar muito Muito xilingulingo Muito xilingulingo Muito xilingulingo Não entendiam por que que essa música Eu não acho que é música de amor É mais música de sentimento De tristeza De solidão Eu acho assim De frustração Sabe? É uma música É uma música que eu acho A música tão triste Eu acho a música tão depressiva Sabe assim? E toda vez que eu escuto a música Dá uma coisa ruim assim No meu coração Não sei por que Sabe? Eu fico imaginando assim A solidão do ser humano Da pessoa triste Não por amor Mas sei lá Por decepções da vida Do trabalho Das escolhas que fez Sabe? Que é uma música Uma música bem assim No deserto Que atravessei Minha voz chega Fica tremula Ninguém me viu passar Eu não sei cantar Ela não estranha E só Nem pude ver Que o tempo é maior Tentei dizer Mas vi você Tão perto de chegar Não sei o que lá No silêncio Em uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode explicar? É tão triste essa música É muito triste essa música Viu? Eu acho essa música Tão triste Não sei por que, gente Eu acho muito triste Essa música Muito triste mesmo Eu acho que é por isso Sabia que ele cantava Mesmo ela Prontinho Pra finalizar agora Eu vou colocar Essa fita aqui, ó Da Progresso Que tá escrita Raiar bom demais Aí eu vou passar Aqui só pra finalizar Ó Tá? E aí eu vou mostrar Pra vocês aqui Como é que fica Elas Aqui tem ela azul Aqui com a azul Prontinho Ó Tá vendo? Não, você quer ver ele cantando Aquela música de Eric Clapton Cara, eu chorei, viu? Chorei, 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 chorei E eu colei o negócio errado Tá, bebê? Colei o negócio completamente errado aqui Não é assim, não Ah é É assim sim Eu colei certo Peraí, deixa eu ver As meninas estão brigando ali Ok E aí Obrigado. Obrigado. Tudo na paz. Voltei, voltei, voltei. Bora aqui finalizando, tá? Finalizando, ele vai ficar assim. Então, vamos lá. Vou pegar agora aqui, tá? Deixa eu passar a colinha aqui, tudo direitinho. Agora, eu vou passar a colinha aqui no meu aplique, ó, e vou colar eles aqui, ó. Feltro com feltro, tá? Aí, pronto. Tem já um, tô tilinguzado aqui. Bora pegar o outro aqui que eu soltei na hora da confusão. Deixa eu colar ele aqui de novo. Colei na direção certa. Agora, eu pego esse daqui, passo cola e coloco ele aqui. Vai ficar um pouquinho altinho, vai. Não tem nada, não. Tinha que ter espalhado mais. Deixa eu ver, vai ficar legal. Vai. Aí, agora é esse. Passei a cola. Agora, eu venho aqui e colo. Tá? Aí, fiz aqui. Colei, ficou altinho. Não tem problema, não. Pronto. Agora, vocês vão ver aqui. Deixa eu separar esses aqui. Agora, eu vou pegar o azul e vou amarrar aqui no azul, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Ó. Aí, eu venho aqui, levanto. Tá? Ó. E vou amarrar, eu vou puxar ele mais. Trago ele pra cá. E vou amarrar o xilingulingo aqui em cima. Ó. Amarrei aqui. Vou fazer um lacinho pra ficar imitando uma folhinha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, eu jogo ele pra cá. E jogo ele pra cá também. E aí, eu diminuo. A folhinha aqui, assim. Aí. Esse aqui é assim. E aí, ficou grande aqui. Tem que diminuir só um tiquinho. Aí. Aí, a gente aperta de novo. Ó. Esse aqui tá pronto. Tá vendo? Agora, o... Desse daqui. Fazer a mesma coisinha, ó. Trago pra cá. Ele é o contrário do chapéuzinho, tá? Quer dizer, a cliente depois que escolhe o que ela quer. Mas, eu jogo aquela fitinha pra cá. Ó. Tá? Aí, amarro. Dou o nozinho aqui em cima. Tá vendo? Ó. Deu o nozinho aqui em cima. Ajeitei ele aqui. Dou a laçadinha. Ó. Tá vendo? Dei a laçadinha. Puxei. 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 Ó. Deixo ele caidinho. Aí. Tá aqui o verdinho. Ó. Tá vendo? Tá aqui o azul. Tá aqui o azul. E agora, o rosinha. Que é o que eu acho mais bonitinho. Aqui. Coloquei aqui. Levantei aqui atrás. Deixa eu fazer aqui pra mais fácil. Coloquei aqui. Levantei aqui atrás. Fechei. Ajeitei. Ajeitei meu bichinho. Amarrei. Ó. Aí, ele fica com a cara bem junina. Porém, depois, se você tirar ele. E você pode vender só ele também. Então, assim. Ó. Você já tem seu lacinho. Só quer... Dar um diferencial. Isso aqui... Ele fica perfeito pra você fotografar. Pra você sair... Pra você sair... Nas fotos. Pra você sair nas fotos. Fica massa, massa. Porque ele dá um... Dá um visual diferente. Assim. Você faz um penteado em qualquer. Coloca ele. E pronto. Ó. De um lado e do outro. Tá? Ó. Prontinho. Deixa eu pegar o chapéuzinho aqui. Ó. Tá aqui o chapéuzinho. Deixa eu tirar... Deixa eu afastar eles daqui. Deixa eu tirar eles daqui. Ó. Tá aqui os três lacinhos. Tá vendo? E tá aqui os chapéuzinhos. Ó. Esse aqui é um chapéuzinho. Tá vendo? Esse aqui é o outro chapéuzinho. Ó. Tá aqui o laço. O lacinho. Tá aqui o lacinho azul. Ó. E deixa eu... Tirar aqui... Tirar aqui... O chapéuzinho. Ó. Tá vendo? Então, aqui você pode pegar. Por exemplo, ó. Eu posso pegar esse daqui. Tá? Ó. Esse aqui, por exemplo. Que ele é todo verdinho. Ó. Tá vendo? Posso colocar ele aqui. Ó. Tá vendo? Posso colocar ele do lado de cá. Ó. Ó. Aí, eu venho aqui. Ó. A mesma coisa. Tá? Posso também pegar o chapéuzinho. Esse chapéuzinho aqui. Posso colocar ele nesse lacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Posso colocar ele aqui. E, ó. Fazer isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Então, é uma coisa assim... Você tem um laço amarelo. Por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum laço... Todo amarelo aqui. Não tenho, não. E aí, ó. Não tenho. Um bem de bordo. Aulina, a pente, olha aqui, também a pente. Aí você... Um arco. Não tenho, não. Deixa eu pegar aqui os que eu tenho aqui, só pra vocês verem, ó. Esse aqui é azul, por exemplo. Tá vendo? Esse aqui é um arco das meninas, né? Mas digamos que eu quisesse transformar ele num lacinho junino, ó. Eu vim aqui, pegava esse chapéuzinho, só colocava ele aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, aí, por exemplo, esse aqui. Cadê ele? Ó, só amarrava ele aqui. Ó. Aí ele ia ficar caidinho. Tá? Esse aqui no arco. Agora esse aqui, ó. Esse aqui é o bico de pato. Tá? É o divino laço. E aí, tá ele purinho ali, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar o chapéuzinho agora. Aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver outro aqui. Aqui. Esse aqui é a xuxinha das minhas meninas. Ó. A xuxinha. A xuxinha é a mesma coisa, ó. Amarrava aqui. Tá vendo? Vinha aqui, dava o lacinho. Ó. Já ficava a xuxinha... A xuxinha... Com ele. Tá vendo? Ó. Bem massa. E qualquer outro aplique, gente. Pode montar um kit de headbands, unicórnio, headbands só de florzinhas. Ah, deixa eu mostrar o de florzinha aqui, que eu não mostrei pra vocês. Cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. Tá vendo? Esse aqui é um lacinho normal. Ó. E esse aqui é o headband. Com a florzinha. Ó. Esse headband, você usa ele o ano todo. Ele é vermelho. Tá vendo? Ó. Só coloquei ele aqui, ó. Vai ser juninho, não serve pro carnaval. O ano todo, ó. Só coloquei ele aqui. Ele é o pazinho também. Ó. Tá vendo? Ó o pazinho aqui. Ó o lacinho, como é que fica aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Olha que coisa mais linda e chique. Ó. Deixa eu lingo-lingo aqui. E aqui tá o... O mais com a cara do... Do São João. Tá vendo? Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. Agradeço a paciência e audiência de todos. E a gente se vê a qualquer hora, a qualquer momento. Nessa mesma rede social. No YouTube, no Instagram. Tá? E por aí. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Fui. Brigadas. Brigadas. Dani, eu vou te responder. Tá? Graça e Arte. Quem mais tá aí? Eva, Eva. Artes, moleca. Você tem... O que não é visto, não é desejado. É o que eu falei no início do vídeo. Entendeu? Tira foto do seu material. Posta dizendo que você tá aceitando encomendas. Que você não tem a pronta entrega. Mas que a pessoa pode encomendar por antecedência. Entendeu? Coloca hashtag festa em casa. Hashtag acessórios juninos. Entendeu? E vai dando a ideia pra pessoa. Entendeu? Como eu falei. Como as pessoas estão em isolamento. E meu celular vai descarregar. Então, o ideal é você realmente mostrar pras pessoas o que você tem e dar ideia pra elas. Então, as redes sociais hoje vai o quê? É a maneira como as pessoas estão se aproximando. Então, assim, as festas vão ser em casa. Vai ter uma fogueira em casa. Um movimentozinho ali em casa. As pessoas gostam de ambientes instagráveis. Elas vão proporcionar esses ambientes pra fotografar, pra se aparecer. É a vida. Entendeu? O negócio é assim. Tá? Tchau, tchau. Fui. É boutique, tá? São boutique sim. Tá? Boutique. Ó. Tá vendo? Eles são... É os laços boutique mesmo. Esse aqui é um boutique um pouquinho abertinho. Ó. Tá? No caso, ele é assim. Cadê o outro? Esse aqui também. Ó. Esse aqui tá com brilho fix. E esse aqui, não. O rosa tá com brilho fix. Tá? E deixa eu mostrar os outros ali pra vocês. Eu acho que não dá pra ver, não. Mas estão ali em cima da mesa, ó. Não dá pra ver direito daqui, não. Tá? Tchau, tchau. Fui. Fui.